Pessoal, Daí o Tambasco falando. Tô aqui hoje pra cantar uma música que eu fiz num momento muito marcante da minha vida. Foi no dia 9 de maio desse ano. Espero que você goste. O nome dela é Pela Graça. Tudo acontece pra ver Daqueles que amam a Deus Até aquilo que aos nossos olhos Não é tão bom assim Se a vida parece cruel Descanso em teus braços, achei És meu refúgio Esconderijo Melhor lugar pra mim Não preciso entender Quero viver os teus praquês És o meu sim Tudo pra mim Dono do meu coração É mais fácil aceitar Do que tentar compreender Tua graça me basta Meu fôlego Meu fôlego Pra viver Tudo acontece pra mim Tudo acontece pra bem Daqueles que amam a Deus Até aquilo que aos nossos olhos Não é tão bom assim Não é tão bom assim Se a vida parece cruel Se a vida parece cruel Descanso em teus braços, achei Descanso em teus braços, achei És meu refúgio Meu fôlego Meu fôlego Meu fôlego É meu coração É mais fácil aceitar Do que tentar compreender Tua graça me basta Meu fôlego Pra viver Pela graça Sim, eu vivo Em Tua graça Eu me abrigo Pela graça Sim, eu vivo Em Tua graça Eu me abrigo Bom, pra você entender um pouco do contexto dessa música Eu escrevi dois dias depois Do falecimento da nossa mãe Que nos deixou um legado pela frente Sou muito grato a Deus Por tudo que ela construiu junto com meu pai O pastor Silas Assim como o povo de Israel Então vamos dar as mãos E vamos pra cima Em nome de Jesus Deus te abençoe Tchau Tua graça Tchau Tchau